Oi! Tudo bem, gente? Quinta-feira, mais uma aula aí na nossa semana. Que coisa maravilhosa, né, gente? Mais um dia de aula. Estamos aqui, juntinho, eu, você, Feira de Santana toda aí, assistindo as aulas da Seduc, mais um dia, né, de ensino remoto aí para vocês, aqui os professores dando o melhor, né, nesse momento de pandemia para vocês. Espero que vocês estejam aí confortáveis nesse momento para a gente começar essa aula de quinta-feira. Alguém lembra qual é o assunto que a Prata está tratando com vocês? Alguém lembra aí? Eu acho que todo mundo livre, está todo mundo atento a essa semana de aula da Pró-Maril. Vamos lá, nossa aula de número trinta e cinco, quinta-feira, quase fecha, final de semana aí, mais perto do que longe da gente. E vamos lá? E o que será? Deixa eu só, né, que fale a nós mais uma vez, compartilhar o live com vocês. Nossa aula de número trinta e cinco. Vocês sabem, na verdade, né? Nosso tema terra, nosso planeta, o planeta onde nós moramos. E a Prata passou aí a semana toda falando sobre várias coisas sobre o nosso planeta terra, né? A aula de número trinta e cinco, dia seis do mês cinco de dois mil e vinte e um. Área de conhecimento, matemática e ciências da natureza, né? Aula de número Maria e vamos lá. Vamos falar hoje sobre cartografia, né? Sobre representações aí do nosso planeta. E aí? Vocês conseguem imaginar quais são as representações do nosso planeta? A Prata, durante a semana, trouxe um amigo dela aqui, né? Pra vocês conhecerem, que foi isso aqui, ó. E aí a Prata foi mostrando que era uma representação. Mas uma outra semana, eu também trouxe mapas pra vocês, não é isso? E eu acredito que vocês já tenham desenhado a própria casa aí de vocês, os ambientes da casa, os cômodos da casa aí de vocês. Então, tudo isso é o quê? Representação. Então, vamos lá. Antes, né, da representação, dá pra começar a aula. Eu vou deixar, na verdade, a gente vai passar um vídeo pra que vocês possam refletir, né? Sobre essas representações gráficas aí do nosso planeta. Vamos lá? Olá, crianças. Hoje nós vamos estudar sobre as representações do planeta Terra. O globo terrestre é a representação mais próxima que nós temos do nosso planeta Terra em seu formato esférico, ou seja, redondo. Outra forma de representação é o planisfério. Planisfério é um mapa onde podemos observar de uma maneira geral que nosso planeta é formado de água e terra. Aqui nós temos uma foto, uma imagem de satélite que mostra o nosso planeta, tá? Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês sabem qual a diferença entre terra com letra maiúscula e terra com letra minúscula? Terra com letra maiúscula é quando nós estamos falando do nosso planeta Terra. E terra com letra minúscula é quando a gente se refere ao nosso solo, ao chão. Bom, agora eu vou ler um pedacinho desse livro pra vocês. Azul e lindo, planeta Terra, nossa casa. De Ruth Rocha e Otávio Roth. Este é o nosso planeta Terra. De longe ele é assim, azul e lindo. É aqui que nós moramos e é aqui que nós vamos morar para sempre. Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. Nesta busca são usados telescópios cada vez mais poderosos, foguetes capazes de ir cada vez mais longe, antenas cada vez mais aperfeiçoadas. Mas, por enquanto, não se conhece no universo inteirinho um planeta como este, onde haja ar, onde haja água, onde haja vida. Mas para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo que precisamos para viver, temos que cuidar dela, como cuidamos da nossa própria casa. E melhor ainda, pois da nossa casa nós podemos nos mudar, da Terra não. Pronto. E aí eu vou trazer esse vídeo pra vocês, né? Que vai falando sobre as representações do planeta Terra e como a gente pode representar ele através da cartografia. E aí fica aí a reflexão, gente, o que é a cartografia? Apenas, inclusive, falou em uma outra aula de referência a um anime com vocês e com tudo. A cartografia, né, como sabemos, né, a forma da imagem que vocês pesquisaram naquela aula, é a área do conhecimento, né, o momento que a gente estuda, que é responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Então, olha só essa imagem aí. É um mapa atual? Não, é uma representação cartográfica mais o quê? Mais antiga, certo? Mas, obviamente, que existem outras representações mais antigas do que essa que eu trouxe pra vocês. Então, olha só, é responsável pela elaboração e estudo dos mapas. E o que é mapa? Mapa é aquele desenho, vamos pensar assim, né, do planeta Terra, de locais do planeta Terra. A Pró trouxe aqui pra vocês o mapa de feira. Já mostrou aqui, né, várias vezes essa representação aqui, olha, essa representação cartográfica, tá vendo? Que é o quê, ó? Isso aqui é o quê? E aí, pega aqui pra cá, qual é essa representação? Vamos lá? Vamos que vamos. Bom, essa área de conhecimento, no caso, a cartografia, que é essa parte que mistura essas representações geográficas, é de extrema utilidade. Não só, gente, pra geografia, mas também pra outras áreas, como, por exemplo, história, né, que tá até faltando um acento aí. Biologia e o quê? Sociologia e outros que precisem, na verdade, pra localização, pra aviação, navegação. Pois, os mapas são formas de linguagem pra expressar o quê? A realidade. Expressar a localização, né, de determinados locais. E tem esses mapas, a gente não iria conseguir o quê? Saber, na verdade, a distância entre os locais, saber qual barro que fica próximo. E lembrem aí, na semana passada, quando a gente estava estudando com vocês sobre os povos indígenas, que não fossem essas representações desses mapas, né? Será que seria possível essa chegada dos portugueses até o Brasil? Será? Ou será que eles teriam, na verdade, bem mais problemas? Então, tudo isso aí é consequência desses estudos, certo? Pra vocês verem a importância, gente, do estudo na nossa vida. Por aqui, pouca importância ou muita importância? Por aqui, se os estudos a gente consegue chegar muito longe? E aí? Bom, ela é utilizada, na verdade, a cartografia, pelos seres humanos, desde os primórdios da humanidade. Pra quê? Pra traçar os caminhos. Então, assim, lá no início, quando, né, os homens das cavernas, eles precisavam traçar os seus caminhos. Pra quê? Pra saber exatamente onde ficava o rio, onde era o mar que ficava próximo, onde é que eles poderiam encontrar uma caverna mais o quê? Mais segura. Então, essas representações, elas existem, ó, há muito tempo. Mas ela foi, o quê? Se aprimorando, né? Bom, e por que elas existem há muito tempo? Porque localizar, se orientar, se espacialmente, no espaço, no lugar, é uma necessidade que é o quê? De extrema importância. Não é isso? Então, quem de vocês aqui nunca pediu uma informação? Olha, onde é que fica o mercadinho tal? Onde é que fica a casa de fulano? Onde é que fica a escola tal? Onde é que fica tal praia? Onde é que fica tal loja? Então, todo mundo aqui já pediu uma informação. E essa informação, ela geralmente é respondida o quê? Entre na rua à direita, é a pra frente, você já passou. Então, isso é localização. E essa localização, ela é representada por mapas. Mas, obviamente, quando a gente pede informação, né, a gente não vai fazer o quê? Olha, eu tomei aqui o mapa e olhe. Mas, né, aproveita aí quem tá no celular. Dá uma olhadinha no Waze, né, no Google Maps, porque lá você vai conseguir ver uma visualização do quê? Do planeta e de várias formas de representações cartográficas. Certo? E olha só essa imagem que a Pró trouxe. Isso aqui são mapas, olha, bem antigos. Tá vendo? Olha, a cidade é o norte da Babilônia. Isso tem muito tempo, tanto que aí tá falhado em que é em uma pedra. Imagine só, gente, quanto tempo que tem isso, que nem papel existia. E eles alunjaram uma maneira de fazer o quê? Essa réplica de apresentação. Certo? Pra vocês entenderem que essa ideia de mapa já existe há muito tempo, né? E a cartografia, na verdade, ela se preocupa com a transposição das características de um ambiente real e dinâmico para a superfície plana. Que superfície plana é essa? O papel, que é o quê? Modifica o quê? O desenho dos mapas. Olha essa imagem que a Pró trouxe pra vocês. É uma representação, certo? É um mapa. E ela, na verdade, ela vai fazer o quê? Trazer as características físicas. Certo? Pra o quê? Pra o papel. Pense aí. Faça uma atividade bem bacana, papai Maria. Certo? Pega o caderno de vocês e pente fazer uma espécie de mapa da casa de vocês. E aí, você vai ter que fazer de acordo com a realidade da sua casa. Se tem um quarto, se tem dois, se tem três. Se você mora na zona rural, se você mora na zona urbana, se tem uma casa do lado. Você vai fazer o mapa da sua casa. De acordo com o quê? Com o ambiente real. Se é um mapa, é um ambiente real. Eu não posso imaginar uma coisa que não vai ser um mapa. Vai ser o quê? Fantasia. Vai ser imaginação. E agora é a hora de a gente usar a imaginação? Não. Agora é a hora de a gente usar o quê? A realidade. Então, tentem fazer um mapa da casa de vocês, que é chamada também de planta. Projeções cartográficas. São representações da superfície esférica da terra. Olha, meu amigo, aqui de novo, gente. Superfície esférica. Por quê? Porque ela é o quê? Uma? Ó, esfera. Ela é uma bola, né? E aí, eu vou pegar isso aqui e vou transformar em um mapa aberto, em uma coisa plana. Lembra que eu mostrei o celular e falo para vocês que era uma coisa plana? Pronto. E aí, eu vou tirar isso que está aqui e vou transformar em uma coisa plana, que vai ter esse mapa aqui, né? Que é uma representação reduzida. Por quê que é reduzida? Porque eu vou pegar, eu tenho como desenhar um mapa do mundo inteiro em um papel, em tamanho real? Não. Imagina que tamanho de papel seria isso, como é o universo inteiro. E aí, a gente tem um papel desse tamanho? Não. Então, eu vou fazer o quê? Reduzir. E para isso, eu preciso de uma escala. Vamos fazer sobre isso lá na frente, certo? Então, o mapa é a representação reduzida de uma área. E através desse mapa, eu consigo enxergar onde as coisas estão localizadas geograficamente. Não é isso? Eu espero que vocês estejam compreendendo tudo o que a prova está dizendo. E aí, aqui a prova, né? A prova vai voltar esses slides aqui. Tem essa representação aqui, né? Que a representação é um mapa, na verdade, com a divisão política. Parece que a divisão política está dividida em países. E aí, a prova traz um outro mapa para vocês olharem. Que existem vários tipos de mapas. Isso aqui fala sobre o relevo. O que é o relevo? Lembra que a pessoa falou sobre... Lá, quando a gente estava falando sobre Peira de Santana, e, olha, tinha áreas planas, que eram áreas o quê? Assim, tudo. E áreas que eram o quê? De montanhas, de vales, que eram aquelas áreas mais elevadas. Tipo, o alto do cruzeiro. Os alunos, um beijo aí que estão aí me assistindo no alto do cruzeiro. Certo? Que é um ponto alto na nossa cidade de Peira de Santana. Vamos ver uma outra representação. Olha isso aqui. Já é um mapa completamente diferente, né? Que tem outras representações. E aí, traz. Peira de Santana fala sobre o quê? Vegetar. Então, já não está falando mais sobre relevo. Já está falando sobre vegetação. Sobre os povos. Já tem uma outra visão. Então, existem vários tipos de mapas. Mapa da cidade, do estado, do país. Um mapa do mundo inteiro. Certo? Bom, antes de a gente chegar aqui nessa atividade, a prova vai voltar. A prova vai falar com vocês sobre o seguinte, tá? Vou até tirar o slide aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se o slide vai sair. Isso. Pro Maria Cristosa, pra você. Olha só. A prova falou como você discutiu sobre essa representação. Você vem assim por lá. Que é o quê? Olha. Ó. Viu? Isso aqui é a representação mais próxima do que a gente teria da terra. Por quê? Quando você fala o formato da terra, a gente falou várias vezes. Ela é o quê? Semerente a isso aqui. Mas ela tem uma extremidade achatada, não é isso? E o que aqui não iria ser possível, porque a gente não teria para conseguir esse movimento. Pronto. Essa é a representação mais fiel do nosso cunete. E que formato é esse aqui, vocês sabem? É um quadrado? Eu acho que não. É o quê? Uma? Ó. Ei. Espera. Ó. Tá vendo? Com essa bola aqui. A maioria de vocês aí já tiveram contato com uma bola de futebol, uma bola de bôlei, que seria o quê? O formato do nosso planeta. Vocês lembram que a prova falou com vocês? Tá aqui um pouquinho. Tá aqui pra baixo. Bom, lembra que a prova falou com vocês? Que os extremos, né? Que os polos da Terra já eram achatados. Pronto. Vamos pensar que a Terra, ó. É como se a Terra tivesse isso aqui. Tá vendo? A prova é porque aqui ela deu o quê? Ó. Um apertudinho, não é? Aqui. O roxinho apareceu bem muito a vez. E aí, aqui, ó. É como se a Terra fosse isso aqui. Achatadinho, tá vendo? Mas pra representar a graça a mente, é melhor a gente usar o quê? O lobo terrestre, que mostra ela aqui. E aí, vira, pronto. Vocês conhecem outras formas geométricas, gente? Ou só essa? Lembra que a prova, na atividade passada, né? Ela comentou sobre a atividade onde tinha um triângulo, um quadrado. E ela falou, olha, quantos lados tem isso aqui? Olha, lados iguais, lados diferentes. E aí, tinha um retângulo. Pronto. Aquilo ali são formas planas, né? Isso você consegue desenhar no seu caderno. Então, eu posso desenhar um círculo no meu caderno, mas ele tem um círculo diferente do quê? De uma esfera. E aqui, a prova trazia algumas formas, né? Alguém sabe que forma é essa aqui? É um cubo? É um quadrado? Olha só. A prova consegue, ó, pegar de vários lados. Não é isso? Olha só que forma legal. Aí, na casa de vocês, à medida que a prova está mostrando as imagens, vou tentando, escrevendo aqui para mim o que se assemelha a cada uma dessas imagens. Olha, temos aqui, ó, essa figura de um cubo aqui, ela não sabe o que é direito e o que é esquerda. Pronto. Aqui temos o quê? Um cubo. Um cubo, tá vendo? Por quê? Olha quantos lados ele tem. A pessoa está segurando ele aqui. Ele tem um, aqui mais um, dois, aqui atrás três, aqui desse lado quatro, e mais um aqui. E são três lados, olha. E aí, ó, poderia também ter o quê? Um dado, mas isso aqui é um cubo. Vamos lá? Mais um. Será que vocês sabem qual a forma agora? E esse aqui. Olha. Quem tem uma calçada aí? Olha, esse aqui é muito utilizado. Não esse aqui, viu, gente? Por favor. Mas essa forma aqui aparece nas ruas que são calçadas com o quê? Paralelé. E parou. Que nome fácil. Paralelé é pípedo. Essa é a cor. E o quê? Os lados são iguais? Não. Eu tenho esse lado aqui, tá vendo? Que é um pouco menor. E olha, os lados aqui já são o quê? Maiores. Ó. São lados o quê? Diferentes. Olha, esse aqui é diferente desse aqui, tá vendo? São formas o quê? Diferentes. Que são sólidos porque eu posso o quê? Apalcar. Vamos lá? Esse aqui. Alguém sabe o que é isso? E esse aqui. Alguém já ouviu? Olha, um cilíndro. Olha só. Redundinho, tá vendo? Olha só. E se eu abrisse isso aqui? Se eu tirasse esse círculo aqui? Eu ia formar o quê? Eu teria uma faixa aqui no meio de um retângulo aqui e círculos aqui. Não é isso? Pronto. E aí, a cor agora tem, ó. Rosa. Amo rosa. Isso aqui é um cone, gente. Olha. Olha o formato que tem aí. E, ó. Se eu abrir aqui, qual será o formato que tem? Perguntei pra mim. O que vocês acham que eu vou formar? Alguém já viu aí aqueles cones, né? Que a polícia utiliza, que tem estacionamento em vários locais da cidade. Olha só. Né? Porque um cone, ele pode ter o quê? De vários tamanhos. Certo? A pró, o outro, esse aqui, o minotinho, é pra verificar pra vocês conseguirem compreender. Lembrando que é uma forma sólida. Por quê? Porque a pró pode o quê? Ó, apalcar. Quando eu desenho, eu já não consigo. Eu não vou tirar do caderno e vou conseguir apalcar um ciclo, ou um retângulo, ou um triângulo. São coisas diferentes, certo? E aí, a pró trouxe agora, ó, duas formas aqui, certo? Que são o quê? Pirâmides. Sendo que essa pirâmide aqui, ela tem uma base o quê? Ó, quadrâmbula. É um quadrado aqui. Quadrado, porque tem quantos lados? Quatro lados. Olha, e aqui são o quê? Triângulos que se juntam e formam uma pirâmide, certo? E existem pirâmides aonde? No Exito, lugar longe, agora eu ia conhecer. Já essa pirâmide aqui, olha só. Que bacana. Ela tem o quê? Ó, a base dela é um triângulo. Já é diferente, tá vendo? E aí, é um sólido, são pirâmides. No entanto, pirâmides do quê? Diferente. Vamos, ó, só mais uma vez pra vocês verem. São pirâmides do quê? Diferente, porque a base dessa aqui é um quadrado. E dessa aqui, a base é o quê? Um triângulo. Ou seja, uma forma geométrica com quantos lados? Três. Essa aqui é o quê? Quadrado. Quantos lados? Quatro. Triângulo, três. Quadrado, quatro. Certo. E aí, na casa de vocês? Vamos agora aqui, rapidão. Olha aí, em volta de vocês. Quais são as formas geométricas que você consegue visualizar? A sua televisão. Na sua casa tem TV? Se tiver, qual é a forma geométrica dela? Na sua casa tem geladeira? Se tiver, qual é a forma geométrica dela? Você brinca? Futebol? Você joga futebol? E a bola? Qual é a forma geométrica dela? E a cama? O colchão? Tem tapete? E a umfada? Quais são as formas geométricas que você consegue encontrar aí na sua casa? Diz aqui para a prova. Eu estou curiosa para saber. E esse aqui? Esse amigo? Olha esse amigo que a gente fez essa semana. Qual é a forma dele? Qual é a forma do nosso planeta? Ele já explicou aí várias vezes para vocês. Olha só. Olha o Brasil aqui. Olha o outro. Aqui. O Brasil. Dá para ver aí? Dá. Aqui, aqui, aqui. Brasil. Olha lá. A Bahia também. Pronto. Esse é o amigo que a gente fez essa semana. Qual é a forma geométrica? A forma sólida dele, né? Então, vamos agora voltar para o nosso situário e se concluir a nossa atividade. Vamos lá. A atividade de quinta-feira, dia 5. Lembrando que, tá? Essa atividade é uma atividade que ela é proposta pela Secretaria de Educação, né? De Pereira de Santana, né? E o professor de docente é que irá decidir se ele irá utilizar essa atividade ou não. Ela é proposta. Ela não é obrigatória. Vamos lá, então, com a Pró-Maria? Além do globo terrestre, que é uma representação em escala reduzida do planeta Terra, que representa a superfície terrestre de maneira mais fiel para o planeta Féria. Por quê? Porque dentro disso aqui, ó, eu consigo estabelecer o quê? A realidade mais próxima. Por quê? Porque a Terra, ela é plana ou ela é redonda, né? Podemos representar a Terra através dos mapas, que é uma representação gráfica de um espaço que é real, que é uma superfície plana, né? Como um papel e do planistério, que é uma carta geográfica, que representa todo o globo terrestre. Agora, você vai marcar a alternativa correta, de acordo com tudo que a gente viu aqui. Olha essas imagens. Existem três representações aqui. O globo terrestre, né? Que foi esse amigo que a gente fez aqui essa semana. O planisfério, né? Que ele é meio que puxa esse globo aí e abre. E o mapa, né? Qual é a melhor dessas três aí? O que será a gente vai descobrir? Letra A. Qual é a forma mais adequada para representar o planeta Terra de maneira mais fiel à sua forma esférica? É o mapa, é o planisfério ou o globo terrestre? E eu acho que eu dei essa resposta aqui, né? A coisa que fica mais esperta, ela está deixando muito mole para você. Letra B. Na sua opinião, né? Qual das representações é melhor para aprender sobre o planeta Terra? E a prova está perguntando qual é a sua opinião, né? É o que você acredita. A prova quer saber, para você melhor aprender utilizando o mapa, utilizando o globo terrestre ou utilizando o planisfério. É a sua opinião que a prova quer aqui agora. Certinho? Tudo certo aqui. Vamos lá. E mais uma vez, o nosso recadinho aí do coração para vocês. Qual é o nosso recado, gente? Lava uma mão, lava a outra. Depois que a gente lava a mão direitinho, olha se a unha está bem limpinha, cortadinha. A gente faz o quê? Usa álcool em gel e usa o quê? Máscara para se proteger. Lembrando que a gente precisa nos se proteger e proteger quem a gente ama, certo? Fiquem bem guardadinhas aí. Em breve estaremos juntos mais uma vez, certo? Nossa quinta-feira aí começa de uma maneira bem maravilhosa para vocês. Um beijo da Pró-Marinha e até a nossa próxima aula. Então, é um prazer estar com vocês aqui mais um dia. Cheiro! Tchau! Tchau!